E aí galera, de boas? Bom, pessoal, nos últimos vídeos aqui do canal, vocês puderam ver que eu comprei uma R7 350, tá? Plaquinha de vídeo lá do Aliexpress, que eu acabei comprando na loja da Veneda. Por um azar, e quando eu digo azar, realmente é azar mesmo, que eu ainda não vi nenhum outro canal, ou até mesmo outra pessoa comprar com eles e ter problema, mas sim, a minha veio com defeito, tá? Tô triste, tô triste, não tô feliz. Nesse ponto, muita gente tem dúvida, porque a loja da Veneda oferece devolução grátis, ou seja, você pode estar mandando sua placa de volta e você vai receber o seu reembolso total. Essa placa não vai voltar pra China, tá? Ela vai, na verdade, pra São Paulo, no armazém lá do Aliexpress, e aí você recebe o seu reembolso. Até então tudo ok, porém, hoje eu vou mostrar pra vocês, além de tudo isso, como que você vai fazer essa devolução na prática, tá? Vou mostrar aqui na tela do PC, onde que você deve ir, o que que você deve clicar, até mesmo pra caso você venha a ter algum problema, você consiga fazer sozinho aí essa devolução grátis, tá? Então esse é mais um vídeo focado em ajudar aqui a galera do canal, os inscritos, e até mesmo você que tá chegando aqui agora, inclusive se você chegou e ainda não é inscrito. Pô, cara, se inscreve aí porque o conteúdo aqui do canal é show, você vai sair daqui sabendo tudo sobre Aliexpress, importação, placa de vídeo e principalmente PC gamer barato, tá? Aqui nesse canal a gente foca muito na questão do custo-benefício, que é indicar peças pra computador, hardware com preço baixo, porém peças de qualidade, ou seja, você paga pouco e tem uma alta qualidade. Então já clica aí em se inscrever e vem fazer parte dessa família, porque todo mundo que é inscrito aqui do canal acaba economizando muito. Explicado todo esse contexto primário, vamos dar uma olhada então como que você vai abrir essa disputa, como que você vai pedir esse reembolso, como que você vai mandar a sua placa de volta, beleza? Deixa o like no vídeo aí porque me ajuda demais e vamos lá! Então vamos lá pessoal, bora começar a resolver essa questão aí da devolução grátis e tal. Vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui, tudo certinho de como que faz e a gente vai ver no que vai dar, beleza? Primeira coisa galera, tá logado na sua conta, até é uma coisa óbvia, mas sei lá, alguém pode ter dúvida. Vou vir aqui em meus pedidos, vou tá censurando algumas coisas aí por questão de segurança, mas pode ficar de boa porque não vai atrapalhar no conhecimento passado durante o vídeo, tá? Então olha só, aqui tem algumas compras que eu fiz e a gente vai vir aqui na R7 350, vocês podem ver que ela tá aqui. Vindo aqui pessoal, vou clicar aqui em ver detalhes e quando a gente chega aqui embaixo, a gente vê essa opção aqui, abrir disputa, tá? Então vou clicar aqui pra abrir uma disputa. Abrindo aqui na página da disputa, você pode dar um botão direito aqui e traduzir pra português, dá pra ficar mais fácil de entender. Você pode escolher entre apenas o reembolso ou a devolução dos produtos. Aqui ele explica, ele fala que apenas o reembolso, eu não recebi minha encomenda e queria o reembolso ou o produto é diferente. Devolução dos produtos, não estou satisfeito e queria devolução para o reembolso total. Essa vai ser a opção que a gente vai escolher, tá? Então vou vir aqui, devolução dos produtos, porque esse produto aqui tem a devolução grátis. Tenho que lembrar isso, pra você saber se seu produto tem essa devolução grátis em 15 dias corridos, é só você olhar no anúncio que você comprou na parte de baixo dele, logo abaixo ali da aba de comprar, vou deixar um print aí na tela pra vocês, vai estar falando lá se tem ou não a devolução grátis. Se tiver, vai estar escrito. Se não tiver nada escrito, é porque não tem, tá? Aqui pessoal, vou estar traduzindo aqui mais uma vez, tá? Pra ficar mais fácil pra gente. E olha só, eu quero solicitar devolução das mercadorias, tá? Então, quero aqui devolver o meu produto. Nessa parte aqui eu vou selecionar retorno simplificado, tá? Do motivo, o real, por que que eu tô devolvendo esse produto. A quantia do reembolso, eu vou até copiar aqui, ó, essa quantia aqui, que eu quero o reembolso total, quero o valor total que eu paguei na placa. Aqui embaixo, pessoal, vocês podem ver que já tem escrito, ó, por favor, descreva os detalhes do seu pedido, tá? É, por favor, forneça razões claras para o seu reembolso. Entre 4 a 512 caracteres. Eu vou estar escrevendo aqui, galera, lembrando que é bem interessante que você escreva em inglês, ok? Você pode estar usando um Google Tradutor aí, vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Vou estar escrevendo aqui, enquanto eu escrevo, vou dar um corte aí. E já já que eu volto com tudo escrito, e vou ler pra vocês como que eu deixei pro vendedor ver aqui, beleza? Pronto, galera, já escrevi tudo certinho aqui, vou copiar aqui pra vocês verem como que ficou, já no Google Tradutor, tá? Coloquei aqui pra traduzir de português pra inglês, e aí depois só vou copiar. Eu escrevi a seguinte mensagem, pessoal, Quero devolver meu produto, pois ele veio com defeito. Ao instalar a placa de vídeo no computador, ela não gera imagem. O produto foi testado em outro computador, e também apresentou o defeito. Por outro lado, quando coloco minha outra placa de vídeo no computador, ele mostra a imagem normalmente. Por isso, quero devolver meu produto e pegar meu reembolso. Vou até acrescentar aqui meu reembolso completo, tá? Tudo certinho? Então, a gente tem que escrever de forma clara, porque a tradução pode gerar ali algum conflito de entendimento entre aquilo que você quis dizer e o que o vendedor vai entender, tá? Então, é bem interessante que você escreva direto, não fique enrolando ali nas palavras não, ok? Vou estar copiando aqui tudo que eu escrevi, vou colocar aqui em inglês no AliExpress. Aqui a gente tem a opção de upload de evidências. Ele fala aqui que é opcional, mas eu recomendo você colocar, velho, porque se você está querendo devolver o produto, você tem que mostrar defeito acontecendo. Pelo menos eu penso assim, tá? Então, tirei algumas fotos da placa de vídeo, gravei também um vídeo de eu colocando ela no PC, dela não dando vídeo, e depois gravei um outro vídeo da RX 560, que é a minha outra placa de vídeo, no mesmo PC, nas mesmas condições, funcionando perfeitamente. Crei até uma pasta aqui, ó, disputa R7, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tirei essa foto da R7 350 instalada, tirei uma foto do cabo HDMI aqui na minha placa de vídeo, da outra extremidade no meu monitor, e tirei essa foto aqui mais ampla dele, não dando imagem, tá? Depois gravei esse vídeo aqui, vou colocar no mudo pra não atrapalhar a gravação aqui, mas olha só, esse é o vídeo testando a RX 560, vocês podem ver que ela vai dar imagem tranquilamente, ok? E depois eu gravei o outro vídeo aqui, ó, dessa vez testando a R7 350, vocês vão ver que eu vou fazer a mesma coisa, vou mostrar os cabos, e olha só, ela não dá vídeo. Então, já é uma prova aí bem, bem forte que eu tô mostrando aí pro vendedor, de que eu não tô tentando enganar ele, que meu produto realmente veio com defeito. Então, a gente vai vir aqui nessa página aqui, de upload de evidências, ele fala aqui, ó, só pode fazer upload de 3 arquivos no total, cada arquivo não pode exceder 2 MB, suporta os seguintes formatos, tá? Vou navegar aqui na minha pastinha disputa R7, eita, eu tirei 4 fotos, né? Então, vou colocar aqui a foto da placa de vídeo instalada, do cabo HDMI na saída, HDMI da placa, e uma foto aqui também do monitor, não apresentando o vídeo, tá? Vou colocar essa imagem aqui, vamos ver se vai upar. Galera, um pequeno problema que vocês podem estar tendo aqui, é que olha só, os celulares hoje em dia, a foto fica muito pesada, tá? Eu tinha até esquecido disso. E ele fala aqui, ó, que os arquivos não podem passar de 2 MB, e as minhas fotos passaram, tá? Uma foto passa de 2 MB. Cada arquivo não pode passar de 2 MB. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, esse site aqui, ó, que ele vai comprimir esses arquivos pra vocês. Então, você pode clicar aqui, eu vou vir aqui na minha página disputa R7, vou colocar aqui as 3 fotos que eu quero que ele comprima, tá? Vou colocar essas duas aqui primeiro, ele tá comprimindo tudo certinho. E olha só, essas imagens aqui entraram com tamanho de 2.9, vai sair 356 KB, e essa daqui entrou com tamanho de 3.4 MB, e vai sair aqui com tamanho de 526.5 KB. Ainda faltou uma imagem, vou fazer a mesma coisa aqui com ela, pra vocês verem que realmente funciona. O link do site vai tá aí na descrição do vídeo pra vocês. Os meus vídeos não ultrapassaram 500 MB, né? Que é o limite que eles colocam ali pra vídeo. Então, pra mim, vai ser bem tranquilo. Depois de comprimir tudo, você pode dar um baixar tudo aqui, e ele vai baixar aqui em zip, tá? Nessa hora é muito importante você ter o WinRAR, ou caso você não use ele, você dê um jeito aí de extrair esses arquivos. Aqui pra mim vai ser bem fácil. Vou colocar aqui um extrair aqui, e ele já vai extrair, ó, as imagens aqui tudo certinha pra mim. Eu acho que veio até uma imagem repetida. E olha só que mágica, pessoal. As imagens que antes pesavam 2 MB, agora estão pesando aqui 300 KB. Então vai ser bem de boa o par. Selecionei as 3 e mais aqui, que eu quero que vá pro AliExpress. Ele tá upando aqui uma de cada vez, tá? Indo tudo certinho. Então, o link do site também vai estar na descrição. A questão do vídeo, ele fala aqui os seguintes formatos. Deixa tudo bem especificado aqui, tá? Vou aqui adicionar um vídeo. Vou colocar o meu próprio vídeo aqui, defeito R7. Que é o tentando ligar a placa, ela dando defeito, tá? Então adicionei aqui. Ele tá, olha só, bem pequenininho aqui. Ele tá upando 1% aqui. Vou esperar e já já eu volto com vocês. Bom, acabou de upar aqui, tá? Porém, velho, demorou demais, galera. Demorou mais de 30 minutos. E olha só, minha internet aqui é bem bacana, tá? Eu uso uma internet aqui de 300 MB. Mas enfim, talvez seja alguma questão de servidor. Enfim, não sei. Tá com esse erro aqui, porque eu tentei colocar o outro vídeo. E aqui ele falou comigo que dá pra enviar apenas um vídeo por vez, ok? E no final você vem aqui em Submit, tá? Você vai colocar aqui. Vamos dar uma esperada. Ele tá processando. Olha só. Deu aqui como processando. E aqui a gente já vê, ó, status disputa em andamento, tá? Ele manda aqui, ó, muito obrigado pro seu pedido de reembolso. O vendedor irá responder no prazo de um dia. É, se o vendedor não puder chegar a um acordo e tal, o Alex Press vai intervir e te ajudar. Aqui tem a mensagem que eu escrevi e aqui as provas que eu coloquei, tá? Então, pessoal, a primeira parte tá feita. Já abri a disputa aqui no Alex Press. Agora é esperar o contato do vendedor e ver o que vai acontecer, tá? Espero que dê tudo certo. Mas acredito que vai dar tudo certinho, porque eu tenho direito, né? Tava lá a devolução grátis. Eu tô apenas cumprindo o que dizia no anúncio, beleza? Pessoal, olha só. Eu achei que ia demorar mais, porém foi muito rápido, véi. Passaram, sei lá, 10, no máximo 15 minutos aqui que eu terminei de escrever tudo e mostrei pra vocês que o Alex Press já me deu um retorno aqui, véi. Realmente muito rápido, pessoal. Se liga só. Podem dar uma olhada aqui, pessoal. Eu atualizei a página e ele mandou aqui. Vou ocultar algumas informações, igual da outra vez. Mas olha só, solução. Retorno de produtos e reembolso total de R$ 480,85. Aqui embaixo a gente tem lembrete. Agora você tem um acordo com o vendedor pra resolver a disputa. Você deve devolver o seu pedido com a informação de restreamento. Dentro de 4 dias tem o tempo aqui pra mim, tá? Se você não devolver, o pagamento será liberado pro vendedor. Aí tem aqui nota pra devolver, mais de um produto, embale todos e tal. Isso aqui não é o meu caso. Vocês vão lendo tudo certinho aí, porque caso aconteça com vocês, vocês já estão mais ou menos por dentro, tá? Aqui ele tem outro tutorial. Olha só, pessoal. Etiqueta de devolução. Ele vai gerar uma etiqueta pra mim. Eu vou ter que levar lá no correio, tá? Pra despachar. E depois é só esperar o produto chegar lá, aguardar o processamento do reembolso. Lembrando, pessoal, uma coisa bem interessante. Você deve estar se perguntando, será que eu vou ter que esperar meu produto ir lá pra China? Não, pessoal. Eles têm alguns galpões aqui no Brasil. E nesse caso, a minha placa de vídeo aqui vai pra São Paulo. Então, já agiliza muito, pessoal. Muito mesmo. Então, eles vão receber lá no armazém lá do Aliexpress e tal. Até onde eu fiquei sabendo, eles observam pra ver se realmente tem um defeito ali, pra aquilo que eu atestei aqui. E se tiver, aí sim, tudo certinho. Eles já liberam um reembolso pra mim. Vou estar clicando aqui, pessoal, em obter o número do rastreio pra devolução gratuita. Ele apareceu aqui carregando. E embaixo tá escrito, ó, atualiza a página após um minuto pra obter o número de rastreio. Então, vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Galera, eu atualizei a página aqui e até então não apareceu nenhum número pra mim, não, tá? Vou esperar aqui mais um minuto. Vamos ver o que vai dar. Pessoal, ele acabou de gerar aqui o meu código, tá? Já deve ter, sei lá, umas nove ou dez vezes que eu tive de atualizar a página aqui esperando um minuto. Então, realmente demorou um tempinho. Mas olha só, pessoal, ele já liberou aqui o botão de baixar a etiqueta de devolução. Essa etiqueta você vai colar na caixa, tá? Depois você embalar de volta, tudo certinho. É importante você colocar tudo que veio no seu pacote. Então, no meu caso, a placa de vídeo veio com DVD de Drive. Vou colocar tudo lá. E aqui tem o código de rastreio. Pra você ter certeza que esse código tá válido, você vai vir aqui, vai pesquisar rastreio Correios, tá? Pesquisando aqui, você vai vir aqui na primeira página e vai colar o seu código. Vou censurar ele aí, mas aqui, ó, aqui pra mim já apareceu aguardando postagem pelo remetente. Então, tá bem de boa. É só chegar lá no Correios com esse código que eles vão recolher. E aí, sim, eu vou poder fazer a devolução. E vai ser só aguardar o AliExpress, beleza? Pois é, galera. A primeira parte tá feita, tá? Vocês puderam ver que realmente é bem tranquilo, bem facinho mesmo. Tô esperando a placa chegar lá pro armazém. Assim que ela chegar, eu vou trazer a resolução completa desse caso aqui pra vocês. Falando se eu consegui o reembolso tudo certinho ou não. Porém, até aqui, a experiência tá topzera. Fora alguns bugs no site, como ter que ficar atualizando a página pra gerar aquele código lá de postagem, demorar muito tempo pra upar o vídeo. Tirando isso, tá tudo ok, tá? Foi bem tranquilo mesmo abrir essa disputa e pedir esse reembolso lá com o AliExpress. Eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente, né, galera? Porque a gente acaba vendo lá no anúncio de devolução grátis. Porém, no momento da gravação desse vídeo, eu não encontrei nenhum outro conteúdo assim na internet que mostrasse na prática como faz isso, tá? Então, caso você tenha gostado desse conteúdo, tenha aprendido, caso você goste de PC, goste de importar principalmente peça de computador, esses artigos relacionados à tecnologia, entra no nosso grupo de promoções aí embaixo, tá? Que é o Economizando com JP. Lá eu mando oferta basicamente todo dia. E tudo quanto é oferta que aparece na internet, tudo que é coisa com preço bom, eu acabo mandando lá e a galera aproveita muito, beleza? Se for novo por aqui também, já fica o convite mais no vídeo de se inscrever pra ganhar bastante conhecimento e conseguir pegar coisa boa com preço baixo. Deixa seu like pra mim, porque também ajuda demais. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Valeu, galera! Até mais! E aí